Liberty, o canal da Boa Notícia, nós estamos conversando com ele, governador do estado do Ceará, Camilo. A gente sabe da importância da sua vinda na capital aqui da liberdade e redenção. A entrega da conclusão dessa escola profissionalizante. O redencionista já aguardava com grande expectativa, tendo em vista que a votação foi expressiva pela sua simpatia. Eu queria que eu falasse da emoção de estar aqui e também de entregar essas obras, senhor. É o primeiro da alegria de vir aqui à redenção. No dia da consciência negra, a redenção foi o primeiro município a libertar seus escravos. A libertar, e é uma referência hoje não só para o Ceará, mas para o Brasil. A redenção que recebe hoje a universidade, a Unilab. E eu tinha, já era um desejo ter voltado antes, para retomar essa obra da escola profissionalizante, que é muito simbólica. Ela que foi paralisada, nós aceleramos o novo processo de licitação. E hoje eu tive aqui a oportunidade da ordem de serviço para a gente concluir o prazo aqui. Nos próximos seis meses a gente pode até a obra concluída, inicial, o funcionamento da escola. Que essa é uma prioridade nossa, do nosso governo. Principalmente da vice-governadora Isola Sela, que é uma educadora, que é uma professora. E também dizer que nós estamos já buscando as alternativas para que algumas obras que nós tínhamos já em andamento aqui, em parceria com o governo federal, que diante do contingenciamento de recursos foram paralisados, nós já vamos procurar retomar essas obras, como por exemplo a duplicação da estrada Redenção Pacatuba. É uma estrada importante para o turismo, para a segurança do transporte das pessoas. E eu estou incluindo essa obra, tirando essa obra dessa parceria para ser feita pelo próprio Estado. Como também a obra Redenção Pacuti. Nós estamos aí negociando com o Banco Teramericano para que a obra possa ser feita também com o recurso do banco. Já que era um convênio que nós estamos tendo dificuldade de receber esse recurso, pelas dificuldades que hoje está tendo a nível nacional, o repasso de recursos. Tanto, quero dizer aqui também que tem feito uma parceria com o município em apoiar a vinda de empresas aqui para o município. Isso é importante para a geração de emprego. Através da infraestrutura, são indústrias que se instalam aqui, que vão não só dinamizar a economia, mas proporcionar oportunidade para as pessoas daqui. Então, estou feliz, quero voltar em breve, não só para inaugurar, mas para anunciar também Boas Novas. Vamos dar ordem de serviço nos próximos dias da estrada ao cara, a Redenção. Até o Antônio de Ouro, que é um distrito aqui de Redenção, que vai beneficiar também aqui o município. Enfim, e estamos aí, mesmo diante de tantas dificuldades esse ano, diante de um problema de seca muito grave, nós estamos priorizando isso. Mas nós estamos tendo a capacidade ainda de fazer investimentos importantes e cumprir os compromissos que nós assumimos com o povo cearense. Governador, rapidamente, a gente sabe que o município de Redenção tem uma infraestrutura com relação hídrica muito boa. A gente sabe que a duplicação feita do ex-governo e do seu também está muito boa. Mas a Redenção tem uma bandeira levantada pelo prefeito, a geração de emprego e renda, que é muito importante para essa região, que ainda é muito carente da demanda. Eu queria do seu comprometimento para com relação à geração de emprego e renda, já tendo em vista que foi dado o pontapé inicial pelo prefeito municipal. Sem dúvida. Inclusive, o prefeito Bandeira esteve comigo no Palácio da Abolição, fez uma série de reivindicações com o município, dentre eles o apoio à implementação dessas empresas. A DESC, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, através também da secretária, Nicole, tem dado apoio nesse sentido. Eu me comprometo aqui, me coloco aqui à disposição, naquilo que for preciso e necessário, para a gente viabilizar empreendimentos desse porte, que trazem empregos importantes para o município, conta com o apoio do Estado. É claro que eu sempre tenho colocado que esse ano nós estamos em uma mão de muitas limitações, mas que com parceria, com união, a gente consegue, e estamos conseguindo aí fazer com que o Estado consiga. Eu vou dar um dado para você, que através de um ajuste fiscal vai fazer muito forte no Estado, reduzindo despesas, cortando até cargos em secretarias, cortando cargos de secretária. A gente tem conseguido fazer do Estado do Ceará hoje o terceiro Estado com o maior volume de investimento público no Brasil. Isso, nominalmente, a gente só pede para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E a gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro são estados muito maiores do que o Ceará. Então, isso é fruto do esforço, de uma boa gestão e de grandes parcerias que nós temos feito. E não tenho dúvida que aqui nós vamos manter e fortalecer as parcerias com o município de Redenção. O município de Redenção agradece a sua participação, confia no seu governo, acredita, sabendo da sua seriedade. E desejamos que venha mais vezes aqui. Obrigado por essa matéria. Sem dúvida, eu quero agradecer. Eu serei eternamente grato ao povo de Redenção e ao povo cearense por terem me dado essa oportunidade de governar o Estado. E a única forma que eu tenho de retribuir esse carinho, a confiança, é trabalhando e buscando as condições para que o Ceará continue crescendo. E é isso que nós temos feito e vamos continuar fazendo. Se Deus quiser, vamos trazer boas novas e grandes notícias. E, principalmente, que é uma coisa que para nós é uma prioridade, que é a educação. Nós vamos voltar aqui para inaugurar essa escola profissionalizante e dar esse grande prazer para a cidade de Redenção.